Paz e bênção a você que com toda a igreja celebra o sábado santo, o dia do silêncio. Rezemos, confiando-nos a mãe das dores, a mater dolorosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O sábado santo, ou grande sábado, é o mais longo dos dias, um tempo de reflexão. Não há celebrações. É um dia alitúrgico. Não nos aproximamos da Eucaristia, mas espera-se em silêncio para reviver, sim, a consternação dos apóstolos após a morte de Jesus. Este sábado santo é também o dia da crise da palavra. Os próprios evangelhos não falam nada. Podemos somente imaginar que este seja o tempo em que o corpo de Jesus permanece no sepulcro. Enquanto os apóstolos, sendo o dia de repouso para os judeus, permanecem sem saber o que aconteceria a seguir. Este sábado santo é o dia da descida do Senhor à mansão dos mortos, como nós rezamos no creio. Mesmo que tudo esteja em silêncio, Cristo age. Segundo a antiga tradição, neste dia Jesus desce à mansão dos mortos, nas profundezas do reino da morte, como nós rezamos, como nós cremos. E ele desce às profundezas do reino dos mortos para salvar o homem e levá-lo consigo para o céu, onde nos precede e onde nos espera de braços abertos. Lá, na mansão dos mortos, encontra Adão, o primeiro homem, que aqui simboliza toda a humanidade. Cristo, na mansão dos mortos, sacode Adão, desperta-o e lhe dá o anúncio da salvação, do qual ninguém está excluído, colocando uma ponte entre o sepulcro e o reino de Deus. E Jesus vai carregado, ou seja, Jesus leva, carrega a força infalível da cruz, porque com a morte vence a morte. Pai, cheio de bondade, vosso Filho unigênito desceu à mansão dos mortos e dela surgiu vitorioso. Concedei aos vossos fiéis sepultados com ele no batismo, que pela força de sua ressurreição, participem da vida eterna com ele, que convosco vive e reina. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixemos a Mãe das dores caminhar conosco e nos iluminar para compreendermos este dia, o dia de ontem, e esperarmos com ela a ressurreição. Que a presença e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com você e sua família. Amém.